Mosquitos, aqueles pequenos insetos inconvenientes que zumbem com a barriga cheia de sangue. Ah, sacanas! Eles podem arruinar um piquenique no parque, um acampamento com seus amigos, até mesmo a sua humilde casa. Os mosquitos são a pior coisa do verão. Por que eles têm que picar e isso coça tanto? Já é hora de termos algumas respostas. A natureza é uma coisa estranha, de fato. A Austrália tem ornitorrincos, mamíferos que põem ovos e tem bicos como os de patos. Existem águas vivas que podem potencialmente viver para sempre. São tantas criaturas exóticas e extremamente raras que podem ser chamadas de verdadeiras esquisitices ou mesmo milagres da natureza. Mas mosquitos? Poxa, eles não são nada disso. E são muitos. Além disso, aparecem em enxames, em qualquer lugar que você vá. Ainda assim, e eu realmente não posso aceitar isso, esses insetos parecem ser um milagre da natureza também. Primeiro de tudo, os mosquitos são criaturas pré-históricas que surgiram entre 50 e 100 milhões de anos atrás. Isso significa que mesmo os dinossauros não estavam livres de sua presença irritante. Imagine um T-Rex tentando acabar com um deles, batendo o rabo, pobrezinho. E claro, eles se espalharam por toda parte. As chances são de que o primeiro ser humano deste planeta tenha sido picado por um mosquito provavelmente mais de uma vez na vida. Os mosquitos provaram ser uma espécie altamente adaptável, com exceção da Antártida. vivem em todos os continentes em uma variedade de climas, da África subsaariana tropical às florestas frias da Sibéria, na Rússia. Existem cerca de 3 mil espécies diferentes de mosquitos em todo o mundo. Tudo o que precisam para sobreviver é um pouco de água e uma refeição quente. Não, não estou falando de comida caseira da sua avó, mas do que está bombeando em suas veias. Então, como esses insetos se adaptaram para se alimentar do sangue dos animais? Só para começar pelo começo, nem todos os mosquitos sugam sangue. Não estou falando de espécies diferentes, mas de diferenças severas entre mosquitos fêmeas e machos. Somente as fêmeas bebem sangue, enquanto os machos se alimentam apenas de néctar. É como se todos os homens da Terra fossem exclusivamente vegetarianos por natureza. Uma diferença tão crítica no comportamento alimentar entre machos e fêmeas é extremamente rara. A boa notícia é que você pode notar a diferença entre os dois. Os machos são um pouco menores que as fêmeas. E se você vir um por perto, com antenas emplumadas de aparência chique, não se apresse em dar um tapa. É um macho e não vai te picar, não importa o que aconteça. As asas das fêmeas se movem tão rapidamente que ressoam em uma frequência muito alta, de 300 a 500 batidas por segundo. Isso causa aquele som irritante e estridente que faz com que você vasculhe sua casa com um chinelo na mão. As cerdas emplumadas dos machos são sintonizadas para localizar este som, de modo que possam encontrar uma companheira. Quanto às antenas das fêmeas, são mais discretas. A vida útil de um mosquito é de apenas um mês ou dois. Bem, isso é para as fêmeas. Os caras têm uma vida mais curta, cerca de duas semanas. Durante todo esse tempo, estes insetos devem se manter ocupados, especialmente as fêmeas, já que seu trabalho é muito mais difícil. Elas precisam encontrar uma fonte alimentar de sangue para produzir os ovos, mas eu falarei disso um pouco depois. Quando os ovos estiverem prontos, é hora de encontrar um lugar agradável com água parada para colocá-los. Como estão em uma corrida contra o tempo, elas procuram uma fonte alimentar de sangue, geralmente dentro de um raio entre 1 e 1,5 a 3 quilômetros de distância do local de reprodução. E é exatamente por isso que você não deve ter água parada perto de sua casa se não quiser uma invasão de mosquitos. Ok, mas e aquele mata-mosquitos que você pendurou em sua varanda? Desculpe, não é muito útil, não. Ao contrário da crença popular, os mosquitos não procuram por suas presas ao redor de luzes. Para ser justo, não há muitas espécies que preferem um sangue humano. A maioria prefere se alimentar de mamíferos que não peguem um sapato ou jornal para esmagá-los. Mas há algumas que gostam de se alimentar apenas de pássaros ou mesmo de répteis e anfíbios. Bem, se os mosquitos não vão em busca da luz, então como te encontram? Eles têm uma variedade de métodos, mas usam principalmente o perfume. Mais especificamente, farejam o calor do seu corpo e a única coisa que todo ser que respira produz constantemente. Dióxido de carbono ou CO2. Toda vez que você expira, atrai muitas pragas voadoras. O mosquito pode sentir uma pequena concentração de CO2 puro no ar a mais de 25 metros de distância. Ei, basta segurar a respiração. Bem, não. Em distâncias menores, eles vão em direção ao calor e a qualquer coisa que se mova. E tem algumas coisas para ajudá-los com essa última parte. 1. Olhos compostos com centenas de lentes que lhes dão um amplo campo de visão. E 2. Minúsculos pelos por todo o corpo que os guiam para o movimento de grandes animais. Então, quando você está cortando a grama, seu corpo está movendo o ar ao redor e os minúsculos pelos do corpo de um mosquito podem sentir isso. Ainda assim, o verdadeiro mistério dos mosquitos está em seus hábitos alimentares. O que você percebe apenas como um sentimento agudo é, na verdade, um processo longo e engenhoso. Quando a fêmea do mosquito encontra sua presa, se aproxima com cuidado. O zumbido meio que a entrega, mas acho que ela não pode fazer muito sobre isso, já que o som vem de suas asas. A tarefa é ainda mais difícil, pois elas precisam de 3 minutos para encher a barriga. São 3 minutos da constante ameaça de ser esmagada por suas vítimas. Alguém já lhe disse que acenar com as mãos ou golpear mosquitos para assustá-los é inútil? Da próxima vez, você pode responder. Um estudo de 2018, liderado pelo biólogo Dr. Jeff Riffel, provou que os mosquitos podem lembrar o cheiro de uma presa particularmente agressiva e evitá-la completamente por 24 horas. Isso significa que se um mosquito tentar picá-lo e você decidir golpeá-lo, provavelmente ele mudará de alvo em seguida. E isso é sensato, pois mesmo que consiga pousar sem ser detectado, ele não será capaz de picar imediatamente. O bocal de um mosquito, ou probóside, é muito mais complexo do que apenas uma agulha afiada para sugar o sangue. Consiste em 6 eixos longos e finos, como estiletes, protegidos por um lábio exterior. Sim, eles não grudam uma, mas 6 agulhas em você. Alguns têm dentes afiados que cortam a pele. Curiosidade! Cientistas médicos se inspiraram pela forma de um estilete de mosquito para transformar as agulhas em algo menos doloroso. Bem, isso é bom! Outras partes do equipamento de alimentação de um mosquito servem a diferentes propósitos. Algumas espécies encontram vasos sanguíneos na pele, outras injetam a saliva, que é crucial em todo o processo. Lembre que esses insetos precisam de cerca de 3 minutos para obter sangue suficiente. Mas a parte mais perigosa é o momento em que perfuram a pele, porque é quando a presa pode sentir a picada. Então, o mosquito injeta sua saliva imediatamente depois, que consiste de mais de 100 componentes diferentes, em sua maioria substâncias orgânicas chamadas enzimas. Elas servem a um propósito, impedir que o sangue coagule e melhorar o fluxo. Existem também outros componentes usados como anestésicos locais. A partir do momento em que eles entram na pele, a presa não sente mais nada. Ou seja, até o mosquito sair e a marca de mordida começar a coçar. A razão para essa reação é simples. A maioria das pessoas é alérgica a essas enzimas. E eu digo maioria porque há aqueles indivíduos raros que não coçam se forem picados por um mosquito. Ah, deve ser legal! Mas a última e mais importante questão permanece. Por que eles precisam de sangue? Especialmente se os machos podem viver do néctar? Como eu falei anteriormente, as fêmeas precisam de sangue para desenvolver óvulos. Mais especificamente, elas precisam de muita proteína e ferro, nos quais o sangue é rico. Depois de uma boa refeição e uma barriga cheia, o mosquito precisa de um dia ou dois para digerir. Então, põe os ovos e todo o ciclo começa novamente. Ainda bem que não somos a primeira opção do cardápio dos mosquitos. E nós humanos estamos bem preparados para uma invasão deles, não importa quantos venham. O único conselho é que você use métodos que mascarem em perfume, como velas, ervas e sprays. As melhores armadilhas são provavelmente aquelas que usam a ciência para atrair os mosquitos para um desaparecimento em massa, produzindo o dióxido de carbono que procuram. Mas qualquer repelente fará mágica para que você não fique rabugento como o diabo. O que você costuma fazer para manter os mosquitos afastados? Deixe suas dicas nos comentários! Se aprendeu algo novo hoje, curta o vídeo e compartilhe com um amigo. Mas ei, ainda não sai daqui para comprar seu mata-mosquito. Temos mais de 2 mil vídeos legais para você conferir. Basta clicar no da esquerda ou da direita e divertir-se. Fique no lado incrível da vida!